Estava enfermo Um certo homem de Betânia Chamado Lázaro Da aldeia de Marta e Maria Mandaram suas irmãs Dizerem a Jesus Eis que está enfermo Aquele a quem tu amas Ora, pois Jesus amava aquela família Mas era necessário Serem provados por um tempo Passaram-se então Quatro dias E de repente vem o Senhor Cheio de ousadia Trazendo de volta A esperança Que já havia se perdido E disse Jesus Tirai a pedra Do vosso coração E passe a acreditar Inteiramente em mim Eu não te disse Que se creres Verás A glória de Deus Acontecer Tirai a pedra Do vosso coração E passe a acreditar Inteiramente em mim Eu não te disse Que se creres Verás A glória de Deus Acontecer Passaram-se então Quatro dias E de repente vem o Senhor Cheio de ousadia Trazendo de volta A esperança Que já havia se perdido E disse Jesus Tirai a pedra Do vosso coração E passe a acreditar Inteiramente em mim Eu não te disse Que se creres Verás A glória de Deus Acontecer Tirai a pedra Do vosso coração E passe a acreditar Inteiramente em mim Eu não te disse Que se creres Verás A glória de Deus Acontecer Tirai a pedra Do vosso coração Do vosso coração E passe a acreditar Inteiramente em mim Eu não te disse Que se creres Que se creres Verás A glória de Deus Acontecer Acontecer Verás A glória de Deus Acontecer 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 Obrigado.